Equipe 7, a equipe que detona O bocão que chegou, você pode acreditar Sai da frente e concorre, se aqui o bocão vai te pegar O bocão esculacha, sem dó e sem perdão Não adianta chorar, sai vazado o vacilão Pode voltar de ré, se tiver disposição Quero ver tu encarar, vem pôr freio no bocão Pôr freio no bocão é ruim, hein? O bocão tá sem freio, o bocão tá sem freio Se liga aí comédia, ele não é da pesadelo O bocão tá sem freio, o bocão tá sem freio Se liga aí comédia, ele chegou daquele jeito Geral para pra ver, porque o bocão tá demais Ele vai sentar o dedo e tira a sua paz O bocão é o terror, sente a potência dos graves Tremendo as estruturas, disparando os alarmes Luiz Cláudio DJ, o verdadeiro massacre O bocão tá sem freio, o mané O bocão é o comando, você pode levar fé Desmonta e racha fora a cambada de Zé Mané Quem tentou foi abafado, quem tenta vai se fuder O bocão é muito doido, nunca entra pra perder O ousadia, muitos tem disposição, é muito pouco Quem encarar o bocão, deve tá ficando louco Seu sonzinho não aguentou, não deu nem pra doer lá O bocão sentou o dedo, seu som começou a fritar Não adianta chorar, morrer nem se esconder O bocão tá sem controle, vai destruir você E se tu pensa que acabou, pode se preparar O bocão deixa o seu reinado pro seu filho continuar Eu sou o MC ator, e fecho com o bocão Humilhando os pela saco, gambada de vacilão O pancadão, ele comando, faz tremer até o chão Esse é o DJ Luiz Cláudio que manda na produção Tu tá vendo que não dá, eu arrasto a multidão